Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, estamos aqui para analisar a festa de Maria Flor, o primeiro aniversário da filha de Zé Filipe e Virgínia. Como já é tradição aqui no canal da gente analisar agora as festas das filhas da Virgínia e do Zé Filipe, além das festas das crianças de outros famosos, esse vídeo foi muito pedido, foi muito aguardado e eu estou afiado hoje. Eu vim no tema da festa. Então é Natal, e o que você fez? All I want for Christmas, there is something that I need. Andréia Guima. Eu vi um portal falando que o nome da Andréia era Andréia Guimas. É Guimarães, meus amores, está escrito no perfil só o arroba que é Guima. Olha, eu vou te contar, viu? Pois bem, hoje eu trago informação, análise refinada de uma festa nada refinada. Gente, vamos começar... Ah, quem sou eu, né? Ah, não, deixa eu macetar o convite primeiro, aí depois eu me apresento, né, e tal. É que o convite vai ser como se fosse o aquecimento para o vídeo. Pois bem, gente. A Virgínia meteu um convite para essa festa e já me irritou profundamente que ela fez um convite para ela mesma e o Zé Filipe. Mola, você é maluco. Hã? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mola, você tem algum problema? Ô, gente, vem aqui olhar meu convite. Porque a Virgínia fala assim, né? Por que tinha uma tela no convite? Ah, que eu disse que cada convite custou mil reais cada. F***-se. Isso tá horroroso. O que seria da vida se não brotasse uma flor? E por que é assim, Ninho? Tipo, como eu já sei que a festa é Jardim Encantado da Disney. Ah, a menina chama Maria Flor. Nossa, eu tô insportável nesse vídeo, né? Eu já vejo os fãs da Virgínia. Ai, a inveja. Eu comentei lá no Instagram a Mayra Card defendendo a Virgínia. E eu falo assim, nossa, uma trambiqueira defendendo a outra. E o povo, ai, o velho. Gente, eu menti. Quem quer mais trambiqueira ali? A que vem de emagrecimento? Ou a que vem de publi de jogo de azar? Quem quer mais trambiqueira? Eu menti? Eu tenho inveja? Não. Eu prefiro ganhar meu dinheiro honestamente. O que adianta eu ter tanto dinheiro se não sabe gastar, né? Parece que quanto mais dinheiro a Virgínia faz, mais baranga ela fica. E o convite é a prova disso. Ó pessoal, é o Mickey. Vem aqui, Minnie. Temos um convite especial para você. Esse gente me encantou. Ó pessoal. Olá, eu sou o Mickey. E eu chamo você para o aniversário da Maria Flora. Vem, Minnie. Roça, roça em mim. Roça, roça em mim. Vocês viram que a Minnie e o Mickey vão se divorciar? Você acha que eu faço vídeo disso? Eu acho que o fenômeno das redes sociais criou na cabeça das pessoas que tudo tem que ser um espetáculo. Tipo assim, ok, gasta seu dinheiro como você quiser, mas lembra, é só uma festa de um ano, sabe? Não precisa colocar uma tela num convite. E pi pi pi, pó pó pó, sabe? Relaxa. Às vezes tá faltando conteúdo, né? Ah não, é que esse é o conteúdo, mostrar a vida dela. Muito prazer, né? Eu sou o Breno Moreiru, se eu sou o Meliê de tretas, gringas, nacionais e tutupão, que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema e com seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando. Lembrando que você seguindo todas essas redes, você torna um cristal. Faz parte do ecossistema e com seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu tenho várias, várias pastas organizadas aqui, ó. Entrada, decoração, lembrancinha, atrações, comidas, convidados, festa, aniversariante, bolo, nhamwa e virgínia. Eu já queria começar pela entrada. Entrada das entradas, tá? Eu quero like, eu quero muitos comentários, eu quero compartilhamento, eu quero começar analisando a carreta que chegou. Esse story eu peguei da Andrea. Aí ela tá assim, cheguei, Goiânia! Amanhã aguardei uma produção gigante de um tema que eu mais amo. E aí é uma carretona gigantesca. Sabe por que que eu falei assim, gente, relaxa, é só uma festa de um ano? Que assim, você vai montar uma estrutura de um festival pra convidar nem 400 pessoas. Só o bolo foi 51 mil. Essa festa deve ter custado o quê? Uns 4 milhões? Tipo assim, é mais que uma decoração de shopping que fica lá 3 meses, decoração de Natal. Os emergentes no Brasil, eles são um câncer pra sociedade? Ai, não sei. Porque, olha, é uma poluição essa coisa de festa, todo transporte. Tipo assim, o bolo saiu de São Paulo, sabe? E aí tem alguém que vai pilotar um carro pra trazer um bolo de 58 mil pra São Paulo. Eu não tô desvalorizando o bolo, não. E, nossa, isso deu uma conversa? Não, que o bolo tinha que custar 58 mil, que tinha 2 mil flores feitas de não sei o quê. Leva pro museu, então, já que tem que ser tão apreciado assim. Não uma festa de uma influência que tá lá em Goiânia, sabe? É só pra criar manchete. O lugar da festa é enorme, tá, meus amores? Lá no início, nossa, aqui, Virgínia, você fez um trabalho muito porco na cobertura dessa festa nos stories, tá? Pois bem, eu vou ir pausando aqui, porque parece que tem um kit de jardinagem. Nossa, o conceito não podia ser mais clichê, né? A menina chama Maria Flor. O tema da festa é jardim. Mirou em jardim, acertou em Natal. Nossa, gente, as casinhas aqui embaixo estão parecendo aquelas casinhas de biscoito de gengibre que o povo lá na Europa faz. Aí a Virgínia escreveu assim, ó, tá todo mundo na mesma paleta. Eu, Zé, M.A., M.F., minha mãe, Poli, Léo e vó, Epô. Ficou parecendo que vocês trabalham na festa, que vocês são da organização. Nossa, além de tudo, a roupa é horrorosa. Eu não sei quem tá pior, quem tá mais mal vestido. Mas a gente vai analisar junto. Eu não fui na Disney, mas eu sei que no Hopi Hari, eu não fui na Disney ainda. Eu sei que no Hopi Hari, quando você sai assim de um brinquedo, eu sei que na Disney também tem isso. Aí você passa meio que numa loja, né? Mesma coisa disso aqui. Aí tem umas maletas, tá parecendo assim, exposição de shopping mesmo. E assim, tem muito mais coisa. Você sai da festa, é quase um evento de blogueira. Aliás, evento de blogueira não tem tudo isso. Aqui você sai com uma bolsa, uns doces. Aí você entra, é um tangente querendo tirar foto. Ah, tá, a vózinha. Gente, a vó é a que tá mais bonita. Eu amei o look da Kinga. O da Poli, né? Esse aqui. O do Leonardo. Nossa, tava parecendo que ele ia pro Havaí. Eu acho que o que deixou a festa cafona foi ter pegado o vermelho. Vermelho misturado com esse tom verde. Olha, tá bem, Natalinho. Tá? Se tivesse feito assim umas flores rosas, amarelas, brancas. Até botar ali um violeta, um roxinho. Nossa, ia ficar lindo. Nossa, eu achei que desperdiçou o potencial de decoração da festa. E a Virginia falou que ela não se envolveu com a decoração. Que ela confia tanto na Andrea. Que a Andrea simplesmente entregou da cabeça dela. Eu não consigo ler jardim na decoração. Eu só vejo Natal. E olha que nem tem pinheiro, hein? Mas eu acho que a cor é o que matou. Aí tem um Mickey lá no fundo. E assim, a ilustração tá bonitinha, sabe? Mas tem verde demais. Tipo, ai, Breno, é um jardim. Eu sei, mas é um tom muito característico de Natal. Tem uma Minnie gigante. Acho que é essa Minnie aqui que tem aqui uns 6 metros. 4,5. Essa Minnie aqui tá um pouco desconfigurada, né? O laço tá gigantesco. O olho tá estranho. A proporção. O sapato da Minnie é amarelo. Não é vermelho. Tem esse portal que eu não entendi. É pro povo passar. Mas é o que? Uma orelha de Mickey? Ou é dois Mickey assim? O espaço da festa é até grande. Que é o espaço que a Virgínia sempre usa, né? Não sei que espaço que é esse. Quem é de Goiânia pode comentar aí, por favor. A Virgínia tá aqui apresentando a parte de fora. Aí tem um palco. Nossa, é Natal. Olha, branco, vermelho e verde. Natal. Aí tem um palco, sabe? Por quê? Porque o pai vai cantar. Eu acho que ninguém deliberadamente coloca uma música do Zé Felipe pra tocar. Ela simplesmente aparece. Tem muito dinheiro investido ali, né? E aí o povo da bebida. Isso aqui eu vou bater palma, porque tem dois estandes de bebidas. Aí os brinquedos ficam todos aqui em volta do palco. Pros pais ficarem de olho, né? Enquanto tão curtindo. Tem um pula-pula. Outro pula-pula. Mais pula-pula. E outro pula-pula também. A roupa da Deia, gente. Parecia que ela ia apresentar algum programa da Disney. Ou então que ela ia ser a mãe de, sei lá. A Zendeia e a Bella Thorne no... No ritmo. Deia. Você sabe decorar uma festa. Mas se vestir... A roupa da... E a Virgínia colocou uma joia verde. Nossa, só piora. Uma coisa que eu amei foi o cabelo da Virgínia. É apenas um portal. Não tem significado. Tem, né? Bolas de Natal. Ah, gente. Já entendi. Já desvendei. A Deia está usando a festa da Maria Flor que a Virgínia não supervisionou como portfólio pra ela vender decoração de Natal. E ele não é inocente. E ele não é inocente. Ideia. A gente vem com a massa. Você já vem com o bolo pronto, né? Entramos no jardim e o gás. Nossa. Então quer dizer que o bolo de 52, 58 mil ficou lá exposto durante a festa inteira. Pro povo passar. Jorrar saliva. As duas mil flores. Não ia derreter não, gente? O bolo já veio de carro. Já teve que enfrentar uma viagem. Deixa eu ver. Quanto tempo dá de Goiânia até São Paulo? 11 horas. Meu Deus. 11 horas e meia. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta. Eu estava até vendo um vídeo aqui da festa que a Virgínia postou no canal dela. Mas eu prefiro reagir aos stories. Mas comenta aí se você acha que da próxima eu posso pegar alguma coisa do vídeo. Porque o vídeo ele é muito sanitizado, sabe? Não é essa a palavra. Mas assim, o vídeo é muito limpo. Não tem tanta emoção. Não dá pra gente se conectar do jeito que se conecta aqui nos stories, sabe? Eu achei, Andréia, que ficou muito espaçado a coisa das ilhas. O bolo. Nem parece que é um bolo quando eu olho assim. Porque ele ficou meio camuflado, sabe? Ele não brilha assim nos olhos. Até porque a mesa é baixa, né? Pelo aspecto assim do formato do bolo. Fica parecendo que de longe é só uma fonte. E de perto é só uma parte do jardim. E a fonte, não sei se eu tenho uma opinião formada. Porque fonte é uma coisa cafona, né gente? Aí tem aqui uma mesa de guloseimas perto da fonte. Que é pra você não pegar, né? Lembra que tudo tem que ser muito decorativo na festa. Que é a festa da Virgínia. Ai, que ela é muito rica. Ai, gente. E os comentários no vídeo. Nossa Senhora, que preguiça. Eu não ia querer ter uma fanbase tão básica assim, né? O público da Virgínia, eu não entendo assim muito bem. Mas eu imagino uma senhorinha assim. Que fica, sei lá, procurando algum entretenimento. E aí a Virgínia é o primeiro que aparece. Que ela vem de o quê? Família. Um lifestyle de sítio todo dia, né? Toda hora que você abre o Instagram da Virgínia. Tem lá 10 mil pessoas na casa dela. Fazendo um churrasco. Ah, que agora a gente vai na casa de fulano. Vai fazer churrasco lá também. Ah, faz uma coisa diferente. Nossa Senhora. E não é lançar esses produtos que você vende a 30 reais, não. E fala que é todo dia uma promoção diferente. A mesa de guloseima tá bonita. Mas aí é umas coisas que não parece que é de comer, sabe? Tem um negócio aqui que eu acho que é um mini bolo. Um mini bolo parece um rolo de papel higiênico confeitado. E aí tem um negocinho verde em cima com a cabeça do Mickey imitando uma grama. Ai, sei não, gente. Lá dentro tinha uma piscina de bolinha e um pula-pula com bolinha. A piscina de bolinha com as bolinhas brancas e a borda vermelha. Eu gostei. O tema, como tinha que ter muita jardinagem. Aí tinha uns vasos no tema também de Mickey. Eu fiquei pensando assim, será que a Virgínia paga o licenciamento pra usar esses personagens numa festa? Ou pela festa não ter fins lucrativos não precisa? Sempre me bate essa dúvida. Porque se não, toque, toque, toque. Os advogados batendo na porta da Virgínia falando, Virgínia, você não é inocente. A mesinha de artesanato eu gostei. As crianças estavam lá pra pintar os vasinhos de gesso. E o vasinho é bonitinho. Aqui eu paguei pau. Aí tem o jogo americano, né, pras crianças fazerem arte. Tudo é muito decorado, muito bem pensado assim. Esse nicho de festa deve dar um dinheiro bom, né? E deve ser legal também. Apesar de ter que coordenar muitas coisas, é um trabalho bem criativo. Essa foto aqui é do povo que trabalhou na festa. E você percebe que eles estão com uma roupa muito parecida com a da família, da aniversariante. Por isso que eu falo aqui, tá parecendo que eles trabalham lá na festa, sabe? Virgínia, Zé Felipe e companhia. Esse vídeo aqui, ó, é só pra dar um geralzão da festa. Que aí você vê que no centro fica as coisas de decoração e em volta é que ficam as mesas. Nossa, é um clima de festa de 15 anos quando a menina tá fazendo só um ano. Tipo, vamos relaxar. Quando você pega uns closes assim, a festa fica bonita, mas ainda grita Natal. Nossa, a barra da calça tem flores. Nossa, as camadas de cafona, sabe? Vai só acrescentando camadas. Tem um look pra festa, mas aí é um look sob medida. Um look feio sob medida. Um modelo especial pra cada um dos convidados da família da aniversariante. Eu sinto que, eu não sei se você já percebeu isso, mas eu acho que o povo bota muito queixo. Porque esconde a papada, né? E aí toda vez eu ia ficar assim, ó, eu tiro a foto assim, ó. Tipo, a Virgínia saiu muito queixuda aqui. Esse mic de folhagem, ele eu amei. Eu queria saber quem faz isso. Será que é a inteligência artificial? Esse mic de grama, imitando uma escultura de grama, eu não entendi. Tá parecendo aquelas espiral que a gente queima. Não sei se você já usou isso, mas na minha casa usava muito. Quando eu morava com meus pais. Uma espiral que a gente queima pra espantar pernilongo. Nossa, tá com fogo aqui, ó, acabou. Ela vai queimando lentamente. Gente, eu adorava ficar vendo assim, a cinza do negócio. Nossa, tá igualzinho o material desse mic. E a mão dele também tá estranha, tá? Uma mão tem dedo, os dedos aqui, ó. E tem dedão. A outra não tem os dedos, só tem o dedão. E é flor, né? Nossa, é flor que não acaba mais. Eu não sei se eu gosto da ilusão que a Andréia tentou fazer com as escadas contornando a festa, sabe? Como se a festa tivesse um fundo infinito. Porque eu acho que a cor ficou muito fechada. Dá um pouco de claustrofobia, né? Sei lá, tivesse colocado um céu. Ia dar uma quebrada nesse tanto de verde e vermelho. Acho que ia ficar melhor. Essa entrada eu achei linda. Ainda assim, tem um aspecto de vila de Natal. Mas o Mickey e a Minnie, que estão em versão baixutos. O braço do Mickey é desse tamanho e a mão é desse. Mas eu gostei. Aqui, por causa das flores, tá vendo que o esquema de cores da flor é diferente? Aí tirou um pouco da coisa de Natal. Se tivesse feito o detalhe que tá em vermelho em branco e o escrito vermelho, ia ficar lindo. Ia ser bem mais Jardim Encantado, né? Essa Minnie, gente. Se eu critiquei o unicórnio que tava na outra festa. Nossa senhora, essa Minnie tá de herpes. Porque a boca dela tá muito inchada. Eu sei que montar um balão assim não deve ser fácil. Mas a perna dela, gente. A canela da Minnie tá da mesma grossura da coxa, né? O pé da Minnie desse tamanho. A coxa dessa grossura. E o braço dessa finura. Nossa, e o vestido também tá estranho, né? Descaracterizou a Minnie inteira em termos de cores. Cadê a identidade visual da Minnie? A mesa tá bonita. Gosto dos balões. Mas tá bem Natal, né? Quantas vezes eu falei Natal nesse vídeo? Esse Mickey aqui, a la Romero Brito. Andréia tava sobrando, né? Lá no galpão. Porque assim, não tem nada a ver com a festa. Ó, um pé é verde e azul. Aí tem uma canela de feijão aqui, ó. Estampado. Mas, esse Mickey tá melhor do que a Minnie, né? E tá com um batom meio clubber aqui, ó. Azuzinho. Uma lente, né? Azul. É um Mickey europeu. É um Mickey bem Tomorrowland. Meu Deus. Meu Deus. Aqui já virou uma coisa mais Midsommar, né? O arranjo de mesa. O Mickey enforcado. Nossa, tudo é tão grande que parece que a taça é miniatura. Essa Minnie aqui, ó. É a Minnie estranha que eu falei. Até que de perto ela tá menos. Mais vidrada assim, ó. A Minnie cheirou três carreiras. E aí? Vamos fazer uma festa! Esse Mickey, eu não entendi porque que tem um trem. Literalmente um trem. Não é o trem de mineiro, não. E o Mickey é assim, ó. Um dedo só. E esse Mickey tá bem da carreta furacão, viu? Não tá muito bom, não. Ele segurando um balão do lado de um trem. Aqui a ideia usou o estoque mesmo, né? Eu queria agora focar nas lembrancinhas porque tem uma necessaire, duas necessaire. Necessaire pra colocar o chinelo, cara. Meu Deus, já entrega o chinelo numa sacolinha, né? De papel craft mesmo. Aí tem dois modelos de chinelo. Nossa, gente. Que preguiça. Mas, gente. O que que é isso? De novo. É um rolo de papel higiênico revestido de tecido. E aí tem um pisca-pisca com Mickey aí dentro. O que que faz com isso? Que, tipo, eu não ia usar isso de decoração. Acho que nem as crianças vão querer usar. Não é que tá feio, mas, assim, você não usa uma coisa dessa. Não. Não, ela não fez isso. Nossa. Tem uma bolsa de acrílico. Gente, acrílico é caro? A razão do meu sorriso e da minha vida completa seu primeiro aninho. A bênção que o Senhor Deus me enviou. Maria Flor. Outubro de 2023. Nós, Império Festas, vamos melhorar essa logo, né? Esse degradê aí. Vish, Maria. O que que tem? Ah, comida de avião. A bolsa é bonitinha, né? Já garantiu o look de Natal. Quem pegou? Festa de um ano, você vai dar porta óculos? Para quê? Tava dando óculos? Por que que precisa de caixinha de óculos? Nossa, tem mais brinde do que quando você vai em festival. Esse aqui me matou. Você ia lá, colocava a data do seu aniversário e ele te dava um esmalte personalizado. De acordo com o seu aniversário. Olha, eu não sei o que que o povo pensa quando vai numa festa de criança. Nossa, mas assim, um salgado, uma coxinha, uma empadinha, um risole, já serve, sabe? Um guaraná meio quente, meio gelado. A querida que estava modelando com o seu esmalte, eu amei o tom do cabelo, né? Nós que gostamos de um cabelo mais bicolor, ela meteu um vermelho na raiz e um louro nas pontas. Parece aquele suco do Outback. Meu Deus, pra que uma caixa desse tamanho pra dar esmalte pras pessoas numa festa de um ano de uma criança em Goiânia? As camadas, né? As atrações da festa, tem a área interna de brinquedos, né? E aí fica um monte de cuidadora. Aí tem um castelo, a mesinha aqui, ó, de artesanato. Aí as meninas estavam pintando mochilinha, bonitinho. Ah, sim, as crianças pelo menos ficam bem entretidas, né? Tem muita coisa pras crianças fazerem. E isso eu acho legal. Aqui, ó, a gente vai dar um close nos 3.522 pula-pulas, ó. Virgínia falou que os povos bêbados vão pular nos brinquedos. Aí tem mais uma cama elástica, outro pula-pula. Nossa, gente, é coisa demais. Quanto mais você olha, mais vai aparecendo. Aí botaram uma tenda. Gente, tenda é caríssima, tá? Dinheiro realmente a Virgínia tem, né? Claro. Gente, se a Virgínia tá rica, é porque ela tá fazendo uma coisa pra tirar dinheiro do povo, tá? E ela faz isso de uma maneira, assim, trambiqueira. Hoje teremos de atração... Turma da Disney, Galinha Pintadinha, Zé Felipe, Edson Wilson, Guilherme Benuto, Barões da Pisadinha. Nossa, eu acabei de ler em grego, porque eu não conheço ninguém. Ah, não, conheço a Galinha Pintadinha e o Barões da Pisadinha. Os Inhos. A Virgínia adora um bumerangue, né? Em 2023 ela tá lá usando o bumerangue sempre. O show da Disney... Ah, tava bem feito. Exceto o Pluto, né? A cabeça do Pluto três vezes maior com o corpo dele. Por que que teve fogo de artifício? Nossa, gente. E eles assistindo coladinhos. Que romântico. Aí show da Galinha Pintadinha. Eu não quero ficar com essas músicas na cabeça. A Maria Alice já tava lá no meio do palco. E a Maria Flor... Gente, a Maria Flor não tem cara, assim, de Benedita. Dona Firmina. Dona Antônia. Ah, tem muito cara de idosinha. Não tem? E eu não acho que ela parece nem com a Virgínia, nem com o Zé Felipe. Ah, não. Não. Sabia que não é de graça, né? Deu esse tanto de coisa pro povo. Por quê? Meteram aqueles vídeos de homenagem. Eu não sei se você pegou essa época, mas... Quando tinha Windows Movie Maker... Eu já fiz muito isso pra minha família, tá? Te mandava um monte de foto. Cada foto mais pavorosa que a outra. Aí você tinha que encontrar uma música legal. Que a pessoa gostasse. Um Roberto Carlos serve. E aí ficava passando seis minutos. Dez minutos de vídeo. E era só a foto, assim. Detalhes tão pequenos de nós dois. Aí você gravava no CD. E aí na festa tinha que ver se o DVD ia pegar. Nossa, gente. Disso não tem saudade. Quando eu falo do povo ser básico, é isso, sabe? Tipo assim... Nossa. Que família bonita. Ai, que homenagem tão emocionante. Pra quê? Pra quê? Que no tempo que tá lá, todo mundo reunido na festa. O povo vai ficar assistindo slide com poesia ao fundo? Ah, me poupe, né? Me poupe também. Show do Zé Felipe. Nossa, teve mais fogo de artifício. Sempre comigo em Goiânia. Uau, o brinquedo tá até bonitinho. E tá nas cores exatas do Mickey. A mesa criativa de personalização de mochila. Essa mochila não tá muito bonita, não. E nossa mesa criativa de jardinagem. Ah, essa que tá bonitinha. A roupa do Zé Felipe. Tá parecendo que ele tá de jaleco, sabe? A menina já tá de fralda. Já curtindo a festa. Senhora Jandira, né? De um ano. Vamos agora pra parte que eu amo. Comidas. Mas isso aqui já não tá apetitoso. Vê se eu vou querer comer um negócio que... Não sei se é um bolo. Se é um docinho. Se é... Inhabenta. Com um Mickey de grama em cima. Não vou. Por onde você começa a comer isso? Você morde o Mickey. Você tira ele. Ele é comestível. Hã? O doce em formato de planta no vaso? Não. Esse aqui tá bonitinho. É... Pirulito, né? De chocolate. Cupcake. Ai, nem tudo está perdido. Um doção aqui. Mais pirulito de chocolate. Isso aqui eu não entendi. É bolo? Não falo o que é. Mas pra mim... Passa como decoração tranquila. Que eu não... Não dá vontade de comer isso. Plástico demais. Ai, tinha também... Depois da Virgínia cumprimentar os 50 mil parentes dela. Uma mesa de sushi. E era self-service. Tá vendo? Por que eu não gosto de gravar esses vídeos. Quando eu tô com fome. Eu já comi. Mas assim... Eu ia ficar muito aqui. Você pensa... É uma festa de formatura. Só que é só uma festa de um ano da filha da Virgínia. Tem mais coisa do que tem. Festa de formatura. Festa de casamento. É que todo ano tem essa festa. Eu sei que é muito difícil ser convidado pra uma festa dessa. Já que eu chochei tanto cada festa. Mas assim... Eu conheço o Lucas Guedes e a Rafa Uckmann. Já vi eles pessoalmente. Então quer dizer que eu tô a uma pessoa de distância da Virgínia. E que fique assim, né? Que eu duvido... Que depois de tudo que eu falei aqui... A Virgínia vai querer alguma coisa comigo. E eu com ela, né? Não é que eu desgosto da Virgínia. Eu só acho ela cafuna. E trambiqueira. Tem também, ó... As pipocas saborizadas. Cachaça cabaré com pudim. Hã? Ice cream sandwich do Mickey. Aqui você deu o nome, Virgínia. É por isso que eu amo analisar comidas. Por que que tinha o algodão doce do Simpsons? Se a festa é Disney. Gente, eu acho essas festas, assim... Uma imersão em outra bolha. Que é a bolha do povão, né? Nossa, os tios de 50 anos pra cima... Eles têm uma fixação com cabaré, né? O Leonardo, acho que isso é dele. Essa cachaça cabaré. Meu pai adora fazer festa no tema cabaré. Minha mãe já fez uma festa no tema cabaré. Mas não é o cabaré francês. É o cabaré... Eu tenho uma música de cabaré, né? Tipo assim, rompe muito a minha bolha. Eu amo buscar conhecimento, né? Olha, a querida aqui, gente... Parece que elas estão indo numa festa de formatura mesmo. Maquiadíssima! Uma festa de dia. E, ó... O tamanho da mesa de macarrão e pizza. Nossa. Essa pizza tá precisando... De mais queijo, né? Parece que só tem peperoni, sim. Mas... Nossa, eu comeria tranquilamente. Que delícia! Olha o tanto de figo na salada. Gente, figo fresco é bom demais. Não gosto de figo em calda, não. Nossa, tem outro bolo na festa que já tem um bolo de 52 mil. O brownie vem numa lata. Hã? Não, num pote. Ai, que delícia! Limão siciliano. Gente... Ninho, limão siciliano e Nutella. Esses sabores têm que ser extintos. Eu não aguento mais. Eu quero variedade. Coco, abacaxi. Coco gelado. Pêssego em calda no bolo. Ai, que preguiça. Esse bem casado tá de Chernobyl, né? Parece que tá com pelo. Um mofo no bem casado. Bem mofado. Ah não, Andréia. Aqui você já tá inventando moda, né? Tem um regador. Eu não sei o que é isso. Eu não entendi. Mas aí... Eu achei que era uma mini frigideira. Mas é só um negócio que tem umas borboletas dentro que nem balança direito. Gente... O pateta do algodão doce. Nossa. Proerde é a nossa escola. Proerde é a solução. Gente, esse pateta não tá bem? Aqui, ó. As pipoca gourmet. Isso é bom, gente. Crisp, nevada, drizzle, pipoqueiro, flor de sal, ervas, lemon pepper tradicional. Deve ser bom. Ai, que delícia. Eu quero uma pipoca. O ice cream sandwich você mergulha no chocolate. É brownie sorvete cortado no formato da cabeça do Mickey com... Eu nem sou do doce. Mas... Virginia. Na verdade, eu aceito sim ir nessa festa. Nossa. Vou fazer todas as coreografias de TikTok porque eu preciso comer o ice cream sandwich com cobertura de chocolate. Picolé de pudim coberto com chocolate belga. Nossa. O brasileiro, ele é bem criativo, né? Quando ele quer inventar gororoba. Olha. Essa piscina de bolo. Você misturar em mais piscina de chocolate. Nó. Eu tô sonhando com isso. Ai, tem os drinks, né? Mesona de drinks. Pastel. Ai, pastel quentinho, gente. Isso aqui é uma caixa. Não sei do que que é. Mas tá aparecendo também panetone. Saco pra colocar debaixo da árvore de Natal. Caramelo cremoso. Ai, que delícia. Isso aqui eu achei um gororoba. Eu quero saber o que que é. Porque parece, assim, macarrão. Uma camada de cream cheese. Colocar hortelã por cima. Ai, parece que tem chili. Parece um bolo de comida mexicana. Tipo chili, sour cream. E um kibe embaixo. E ai, as tortilhas pra ficar... Gente, isso vai dar uma gororoba depois? Mas a mesa de comida salgada, tipo pratos quentes, tava bonita. Só o desperdício de macarrão aqui na decoração que eu não aprovo. O povo ia usar esse macarrão pra cozinhar. Espero que sim. O salgadinho também tava com uma cara muito boa. Pedaços crocantes de brownie. Ai. Ah, não, gente. A mesa de comidas quentes se chama tratoria. Aprenda. Você viu tanto de camarão. Nossa, Virginia, pode me chamar. Tá, eu vou... Nó, rindo. Vou até passar o perfume. Depois eu tomo o seu perfume. Depois eu tomo um banho, assim, ó. Caprichado. Hamburgueria! Gente. Eu preciso pedir comida acabando esse vídeo. Feita na hora. Ah. Ai, que delícia. Eu quero ir numa festa das Marias. Brigadeiro de colher. Meu Deus. Quando eu fizer minha festa de um milhão, eu vou chamar Andréa Guimarães, tá? Milk shake numa festa? Essa festa é pra mim. Te juro. Eu achei isso muito espacial, tá? Esse negócio que é de servir ovo cozido, mas aí colocar a coxinha nele. Você come a coxinha no palitinho. Eu tenho uma pasta aqui de convidados, mas eu não lembro o que eu coloquei nela. Ah, esse aqui são as pessoas que trabalham com a Virginia. Eu amei a energia delas, tá? Essa aqui tava se sentindo, a de vestido meio salmão. Belíssima. Olha o cabelão da Queen. Essa de listras. Amei ela. Aqui, gente. Já vamos analisar os looks, né? Ó, eu gostei que tanto o Leonardo quanto sua excelentíssima esposa pensaram. Tá, o tema da festa é vermelho. Então, eu vou deixar o meu bronzeamento tal qual a roupa que eu vou vestir. O Leonardo, perceba que o bronzeamento vai até saindo, né? Aqui ele vai de um laranja pra um tom mais normal de pele. Ninguém falou assim. Acho que já deu de bronzeamento, né? Vamos baixar só um pouquinho? Eu lembro quando eu tava indo pra Suécia e fui fazer intercâmbio lá. Na sala de embarque, gente. Nossa, era Pantone. Era uma escala de cores do rosa ao laranja. Eu nem falei da roupa, né? Eu fiquei tão passado no bronzeamento. Gente, a roupa é poliana, né? Tá num tom de bola de Natal. E a do Leonardo... Nossa, eu odiei essas flores na barra. A modelagem da camisa. Aí tem a cabeça do Mickey. Nossa, na roupa da poliana também. Nossa, tá gritando tecido barato? Sabe? Aquele tecido assim, 100% poliéster. Puts. A roupa da poliana tem até assim, um corte mais de alfaiataria. Você vê que o tecido é ruim. Se for bom, parece ruim. Festa. Vamos analisar a roupa da Virginia primeiro? Gente, que roupa horrorosa. Eu gostei do cabelo e da calça. Eu achei a blusa pavorosa. O do Zé Felipe, ele usa sempre a mesma coisa, né? Uma camisa larga e uma calça larga. A festa, gente, eu queria entender. Eu falo que o brasileiro é criativo, né? Do nada, você olha o palco, aí tem o cara com um violino de LED tocando... Não sei o quê. E a Virginia assim... PQP, muito foda. Assiste até o final. Não. Não quero. Ó, o Leonardo é muita energia de tio, né? Puxa aqui, ó. A aba do chapéu. Nossa senhora. Eu sinto muita proximidade do Leonardo, que parece muito meu tio. Esse aqui, gente, eu não sei o que ele tomou. Deve ter comido lá o algodão doce do Pateta, né? Não. E o povo lá se engolindo e a Virginia filmando. Esse cara que tava louquíssimo dançando caiu. Meu Deus. Essa música aqui, ó, do Barão da Pisadinha, eu já achei que era fim de festa. E era mesmo. Mas eu acho que dá uma baixada na pressão, né? E aí a Virginia dançando com essa roupa fica pior ainda do que já tava. Porque dá um balanço esquisito, né? É um corte. Parece que o corpo dela, pela simetria do corte, parece que ela tá torta. A Virginia tinha que ser a mais baranga, né? Ela não pode dar esse título pra ninguém. O povo aqui já dormindo no meio da festa. E 4 e 11 da manhã a Virginia já tinha chegado em casa. Mas não acabei. Porque eu preciso falar da aniversariante, né? E do bolo. A aniversariante chegou muito feliz. A roupa dela... Gostei da gola, né? Como é aniversariante, tem que respeitar. Mas eu achei muito bonitinha ela rodando, rodando e rodando. Muito felizinha. Aqui ela já tava cansada, né? Criança cansa muito rápido. E ela tem uma cara assim, ó, de Benedita mesmo. Dona Benedita. Mas a roupa... Putz. Nossa, e é assim... A cabeça do Mickey com flor, no tecido vermelho. Aí tem uns acabamentos em setinho. Nossa, não tem como ficar menos baranga. O bolo, né, gente? O bolo de 50 mil reais. Eu achei que ficou perdido, tá? Se tivesse colocado ele numa mesa mais alta... Diz que o bolo tinha 1,62m. E assim, tem tanta coisa no bolo que nem dá pra ver direito. Mas a base dele tem um relevo assim, ó, assimétrico. E aí ele vai subindo. Não dá pra ver as duas mil flores. Em cima esse Mickey tá todo decorado de flores. Feitas uma a uma. Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu não sei onde eu presto atenção. Aí você pensa, é de comer, não é? Qual é o sabor do bolo? Isso eu não ouvi falando. Aí canto parabéns. Tá vendo, ó? Parece abertura de restaurante. Que tá todo mundo lá uniformizado. E... Viva o nosso restaurante! Cantina da Maria Flor. A mulher que fez o bolo... Nossa, ela postou... Dez mil stories. Eu sei que é um momento especial. Mas ela ficava assim... Ai, que foram dez dias. É muito trabalho. As pessoas ficam julgando pelo valor. Ai, gente, a Virginia pode pagar? Ok! Saiba que você que comprou qualquer produto da Virginia... Também pagou esse bolo, tá? É pra isso que você tá dando dinheiro pra ela. Então não reclama. E você que não dá dinheiro... Faz igual eu. Crie um canal e ganha dinheiro... Em cima das coisas que a Virginia faz. A roupa do Zé Felipe... Ele ainda colocou um tênis verde. Pra ficar bem natalino. Nossa, a calça da Virginia que eu tinha elogiado... Eu já vou tirar o elogio. Porque assim... A barra vai até lá embaixo. Cobrindo o sapato. Isso é bom pra tropeçar. Nossa senhora. O Mickey, eu confesso que nessa foto aqui... Eu não sei qual é o tratamento que usaram... Mas parece que tá sujo. A calça dele. Parece que borrou, assim... Vazou um sangue. Sei lá. E o bolo... Se ele tem um metro e sessenta e dois... A Virginia não é tão mais alta que isso. O que que ele tá parecendo muito menor aqui? Resolve esse mistério pra gente. Ai o Leonardo foi lá fazer uma gracinha. Nossa senhora. Só tem flor, então um doce... Ai... Como vai recuperar da cachaça? Assim, nota pro bolo. Cinquenta mil reais. Sete. Porque o bolo ficou bem qualquer coisa ali no meio da festa. Não deram um destaque. Devia ter colocado assim, né? Bolo de cinquenta mil reais. Aí ia dar um destaque maior na festa, né? O povo gosta de falar assim... Nossa, você viu? Virgínia fez uma festa. Cinquenta mil reais. Essa pasta aqui se chama Nhaua. A Virginia... Ela não se aguenta, né? Tacando esse perfume red. Lá em todo mundo. Durante a festa. O povo suado. E ela tacando o perfume. Eu me sujeitaria a isso. Por um prato de macarrão com muito camarão. E o ice cream sandwich. Sim. Aí o povo no carro. Eu quero saber que carro é esse. Que eu achei muito grande. O famoso Fomos, né? Tudo isso tá na pasta de Nhaua. E eu queria notar que a Virginia trocou de cor, tá? Antes da festa ela tava com a cara de uma cor. Durante a festa ela tava com a cara quase da cor do Leonardo. Aí ela gravou um story. Essa pasta é só da Virginia, tá? Ela gravou um story. Comendo pizza. Gente, a Virginia não come, tá? Eu duvido. Eu nunca vejo ela mastigando. E eu acho que ela tem o mesmo problema da Kika D'Archa. Que é... Gosto de falar que eu como, mas na verdade eu sou muito neurada com o corpo. Aí ela faz o povo dançar, coreografia, né? Pensa no ice cream sandwich, Breno. Pensa. Aí a Andrea fez todo um teatro. Gente, não vi nenhum portal falando que a Virginia não aceitou presente, tá? Que todos os presentes foram pra caridade. É o mínimo. Esperta é ela que ao invés de tirar do próprio bolso, faz os convidados doarem. Enquanto ela gasta horrores na festa. Nem pra doar um dinheirinho do próprio bolso, né? Tentou defender, mas não pegou bem, né, Andrea? Aí ela, ai, que tal uma matéria de quantos empregos são gerados nas festas? Dica para toda imprensa. Você acha que a imprensa tá preocupada em fazer matéria boa? Não. Tem que ser um choro úmido. Você apertar assim, ó, e sair sangue na página. Ai, pelo amor de Deus. Minha nota pra festa, 5. Eu odiei as cores do tema. Ficou parecendo Natal quando era pra ser uma festa de aniversário de um jardim. Não terá o meu 10. Terá o 5. A comida, 10. De resto, vai ter nota 5 mesmo. Reclamou? Não posso fazer nada, tá? Melhore para a próxima festa. E você? Qual nota daria pra essa festa? Gostou da festa? Eu dei toda a minha opinião aqui em 1 minuto e 15 de bruto. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado também aos cristais membros que colaboram com esse canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto